E olha, a Lumínia tá postando lá no Garota Vinagre sempre o talento das quatro e o campeonato de piadas, viu? Você pode seguir no OV aí, pode ouvir lá também, tá certo? No Garota Vinagre. Bom, 0800-5013-13 é o nosso telefone pra participar. Claro, na hora da votação, né? Que agora é a hora do campeonato em si, né? Pessoal já posicionado, Mike? Posicionadíssimo, Diguinho. Tá certo, e já vamos aqui com uma dose de emoção, porque o Rei da Saúde falou pra você, Pedro Imitador, que você é um filho pra ele, né? Eu sei. É, o Mike me falou que você tava extremamente emocionado e... é isso, né, Pedro? É uma conquista, né? Não deu, né, Diguinho? Não conseguia nem falar direito, o Mike sabe, né? É, eu sei, mas... E é muito emocionante, né? Uma pessoa que começou sem ter nada, começou sem ter nem arroz e feijão na mesa. Aí é verdade. Hoje em dia tem pessoas, fãs meus, que me consideram como filho. É, como o Rei das Frases, né? Vamos mudar o clima então, Pedro, imitador? Ai, ai, tudo bem, Pedro? Tudo bem, Diguinho? Tudo tranquilo também, viu? Tudo tranquilo. Aliás, a minha mulher tava comentando com a mãe dela hoje da sua imitação e a mãe dela ficou emocionada. Ai, que lindo, né, que falou que você imitou o Roberto Carlos. É verdade, é verdade. Que legal. É, muito legal. É, como não gostar, Diguinho? É, não tem como não gostar dessa. O Rei aqui, ó. Que prazer. Manda um abraço pro seu filho, Dudu Braga. Alô, meu filho Dudu Braga, tô chegando agora na nativa. Quanto tempo longe de você. Tá certo, uma das imitações mais perfeitas de Roberto Carlos Pires. Zacarias, gostou, Zacarias? Essa é uma imitação muito boa, Didi. A melhor imitação dele é sem dúvida essa. Ai, ai, vamos lá. Vamos lá, então, hein? Vamos seguir aqui. Então parece que o Lincoln tá hoje, Maicon? O Gugu Lincoln tá aí, Diguinho. Tá certo, então vem pra cá. Gugu, vem pra cá. Alô, Gugu. Tudo bem? Tudo bem, Ziguinho? Falamos o nome da RG, hein, mano? É, Ziguinho, você entrega o ouro, Ziguinho. Tá certo, tá certo. Tudo bom, Lincoln? Tudo bem, Ziguinho? É o Gugu, aliás, né? Gugu, tá certo. Ô, Gugu, qual que é a sua piada? A minha piada é do tarado. Do tarado? Isso. Tá certo, esse tá bem danadinho, viu, Gugu? Nossa senhora. E é domingo, hein? É domingo! Legal! Tá certo, tá certo, então. Bom, tem aqui o Jonas, né? Obrigado, obrigado. Também aqui o Marquinhos, né? Obrigado, Marquinhos. Olha, lá no blog Os Primitivos, tem aqui, deixa eu... 10 coisas que você não deve fazer no trabalho. Já, já eu vou divulgar pra você, tá bom? Bem bacana mesmo, ó, aqui no Banho de Coruja. Tem aqui o Ney Camisa 7, viva a noite, né? 3 e 28 agora. Beleza, então. Ô, Gugu, sua piada é sobre o que mesmo? É sobre o tarado, Ziguinho. É sobre o tarado, né? Nossa, ele acabou de falar, eu já esqueci. O Ziguinho, você tá ficando velho, hein? Nossa, quando eu falo, mas me dá umas pontadas aqui no peito. Não vai morrer aqui, pelo amor de Deus, homem. É emoção, Ziguinho. Não, não é emoção não, é dor mesmo, viu, Gugu? É emoção de viver. Fica quieto, tá? Vamos lá, então. Será que não é grave, Ziguinho? É, eu tô sentindo uns negócios estranhos, Pedro. É, eu tô sentindo uns negócios meio esquisitos. Não, não vai pegar, Ziguinho. Atrás da porta um bilhete eu encontrei Talvez tenha caído da sua calça jeans Eu li o que estava escrito e não acreditei Chorei Você dizendo que eu não te faço feliz Você quis brincar de bem Me quer ou mal me quer Despedaçou o coração de quem te amou Fez sua escolha Faz a luz da minha Vem pra cá, Chicrete dos Correios Oi, 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 chegando, chegandinho Sou eu, seu, nosso, Chicretinho Se derrubar, meu bem, finaliza Ai, ai, bicho Ô, Chicrete Que bicho, hein Tá chovendo aí? Você levou o guarda-chuva? Ai, o guarda-chuva eu trouxe, Mike Da Madonna Foi a mais linda Olha que ridículo, né? Guarda-chuva da Madonna, meu Eu tenho o guarda-chuva da Madonna Grandão Cabidou as pessoas, hein? Esse cara já frequentei forró Risca a faca comigo A gente tá falando em guarda-chuva de Madonna Você saia com ele direto, Ziguinho? É brincadeira, viu? Ai, Mike Abafo o caso, Diguinho Que abafo o caso Esse cara já no show do Mano Velho e Mano Novo Comprava um barril de cerveja Um balde Diguinho, Diguinho Falando ágil Um balde com 15 cervejas dentro Ficava assistindo o show Ficava um macho Olha hoje isso aí Pelo amor de Deus, viu? Não entrega não, Diguinho Tá certo, tá certo Bom, Chicrete, qual que é a sua piada? A minha piada é do Chaves Do Chaves? Isso, quem mandou foi o Zé Artilheiro Ah, tá Ele não me mandou nada Esse desgraçado Fica desenhando a piada dele Aí depois que ele não manda, reclama É verdade Você não tem humildade, não, Diguinho? Você quer me dar lição de moral? É isso? Olha, o Mike Escuta aqui Porque ele tem o trabalho De mandar piada para quase todo mundo Olha, Mike Escuta aqui Ontem você Olha, ontem você xingou os brasileiros Eu não xinguei, tá bom? Foi assim Eu sou brasileiro Com muito orgulho Foi apenas uma piada Eu não prestei atenção Quando eu estava escrevendo Até a Tati Almeida falou Eu tenho que terminar Pronto, falei Tá? Ah, meu Deus Deixei ele em paz O Vinícius Ramos Tem aqui a Josiane Prachetes, né? O Zé Enquanto as pessoas procurarem nas outras O que é superficial E não conseguirem enxergar O que o outro realmente tem de bom Ah, também aqui o Joselito Como é o nome dessa música É, fez sua escolha, tá? O Mara é do Paulo Cremona É, tem aqui a Anne Vega Ah, também aqui Olha, a minha filosofia, né? Cada vez mais acentuada, né? Cada vez mais evoluída Mandou o bem de Guiana Flávia Amaral É, tem aqui O Giovanni, né? Com a gente O Leandro Souza Chupa Mike O Leandro Bugge Sabe o que ele fala? O que? Mike, há dois caminhos Ah, olha Eu já sei de cor esses caminhos, tá? O Danei Silva E por que você não segue o correto, Mike? Porque eu quero te dar um tapa na cara De raiva Se você continuar falando disso Diguinho, você já foi Por riscar a faca com o Chicrete já? Oi, Chicrete Eu tenho visão periférica Eu dou muito espaço Mas é para trás Tá certo, eu sei disso Eu sei disso, Chicrete Olha, lamentável Essa situação, viu? Puxa vida Oi, Diguinho O que esperar do cidadão, né? Oi Ó, tem uma super fan sua Que tá pedindo um beijo Chicrete, a Pietra Olha, Pietra um beijo Mais Chicrete Se eu der um Se eu der uma abaforada para dentro Eu não volto a respirar Então Tá bom Não dá para fazer Um beijo Chicrete Só para avisar Que se você morrer aqui no estúdio Eu não vou te carregar Ninguém vai te carregar Você vai cair para sempre É porque você não é companheira Porque você é um egoísta É porque eu não te aguento Zacarias Oi, Digu Muito bom Não é nada não, Zac Aguenta aí um pouquinho, tá? Tem aqui Qual o cúmulo da vaca Da leite em pó O Andrei Nossa senhora Que desânimo Para um ouvinte do Uruguai A Mar Rodrigues Ah, que você falou Que é bonita E que pegaria Eu falei Falei que é bonita Não falei nada Falou sim Falou Nossa, ela é tão bonita Pena que mora longe Fariba Uruguai Nossa, Fariba Uruguai não Nossa senhora, Pedro Olha que Os o Lucantone Me chamaram de boi no rolete, né? Bom, deixa eu chamar aqui também Você viu que é impressionante Geralmente ele é um chato Ele não interrompeu uma vez Essa conversa Estranho, estranho, viu? Deve estar doente Palhaço, campainha Nossa senhora Acorda, poxa A noite de trabalhar Acorda, menino O Mike não precisava disso, né? O que foi, né? Tudo bem, palhaço? Brimbo a noite 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 Palhaço Você tá bom? Você tá bom? É, está bom Ai, ai, tá bom Por que você tava dormindo, palhaço? Ai, diguei meu papo Tava muito chato Ai, ai, tá certo Tá certo É, diguei o O palhaço tá desprezando O campeonato Você tem alguma novidade, palhaço? É, eu vou Eu vou mostrar um novo truque Qual truque? Eu vou andar na água Peraí um pouquinho Andar na água Andar na água Diguinho Puxa vida Mas palhaço Andar na água É um negócio Você tá perto do quê? De um rio aí? É, da minha piscina Tá certo Tá certo Então peraí um pouquinho Você Você Ao vivo Pra todo o Brasil Você tá o quê? No beco Na Estão aqui ao lado Da escadinha da piscina Ah, você tá do lado Da escadinha da piscina E vai Andar na água Estou pronto Para andar na água Peraí então, palhaço Então Conta até três E começa a andar na água É, tablão Um Dois Três Olha Tá louco Ó Cê tá correndo na água Volta pra beira da piscina, palhaço Chegou Ao vivo, hein Por isso que é o maior palhaço do Google Andando na água Não tem igual Olha só Obrigado Cê gostou, Zacarias? Eu vou ter que vir Tá certo É, diguinhou Oi, ô balhaço O diguinhou O Oscar morreu, diguinhou? Ah, morreu o Oscar Niemeyer, né? O Oscar morreu, diguinhou? Morreu Nossa, era o grande ícone do basquete O Oscar Niemeyer, seu burro Não é o basquete, não, ó Ah, poxa Nossa senhora Tá acompanhando tudo o que tá acontecendo, né? Porra, que elenco mais bostial, viu? Oi, Digu Oi, Chicrete Pode falar com o Gugu rapidinho? Pode Oi, Leirinho lindão Nossa, o Gugu nem ligou, Chicrete Gugu Desprezou na cara dura Gugu deve tá fazendo alguma coisa no trabalho, viu? Ai, que pena Tá apertando as unhas Ai, ai O Zacarias achou engraçado Ô, palhaço Oi, Diguinhou Você é um dos sujeitos mais ridículos que eu já conheci na vida, viu? É, por quê? Poxa Isso é muito chato, viu? Isso é muito chato Olha Poxa, Diguinhou Oi Eu tenho uma reclamação Uma reclamação? Quem foi o filho da mãe que fez a piadinha com Corinthians no blog? Foi você, o idiota Não, não, eu não, Diguinhou Foi, olha, você é muito cara de pau Você faz as coisas e depois tira, tira da ré Aliás, tá no corujalandia.com.br É, é, Maicon, você viu, Maicon? Não vi nada É, a notícia é Ladrões roubam mais de 900 iPhones 5 no Japão E o que eu tenho a ver com isso? E os comentários Os corintianos chegaram Nossa senhora Tá certo, né? Ele se acha engraçadão falando isso Tá certo É isso e mais Muitas bobagens no nosso blog Não, não, no meu blog, seu cavalo É o nosso blog Não, é o meu blog É corujalandia.com.br Olha, o palhaço campainha andou na água já hoje, né? Palhaço, dá mais uma volta na piscina Conta até três e vai Vou aproveitar para perder minhas calorias Vai andando na água, palhaço campainha Um, dois, três Não acredito, Messias Eu cansei, Diguinho, eu cansei Ai, olha o sonho Que bingo rádio agora escudo só e vou desistir Bom, é, vamos O voo chegou Oi, ciclácio Oi, loirinho lindo Tudo bem, Cílio? Tudo ótimo, amigo Olha, vamos Vamos para as receitas Receitas, gente? Vamos para ela Um quilo de farinha Três claras de ovos Não, por favor 200 gramas de açúcar Palhaço, eu não posso forçar muito Eu estou quase não respirando É, você pediu a receita, Diguinho Ai, ai, ai Diguinho Oi Não peida não, você não vai tremer a bande inteira, Diguinho Olha, fica quieto, Pedro O que que tem a ver, né? O que que tem a ver? Ele falou que você é um cara potente, Diguinho O Pedro está completamente fora do assunto Não estou aí, pode falar Ô, Pedro Ô, Chicrate Por favor, Pedro, coloca a Pamela Ela é aniversariante do dia na nave da Xuxa Pamela, vem para a minha nave Não é da Xuxa não, baixinha Dá certo, dá certo Vamos contar É, Diguinho Só, Mike, qual que é a sua piada? A minha piada é da loira Não, da mulher Da mulher? Da loira É, mas mudou, mudou a piada, Michael Ou da mulher É, está muito claro que isso é mulher Cartão amarelo Cartão amarelo por quê? Porque você não sabe o que está falando Olha, é da mulher, tá? E quem mandou foi a Karina Eme Mas já tem uma amarela O Diguinho Oi Nós demos todas as oportunidades As deixas para o Michael fazer a piada E o Michael não se ligou É verdade Nossa, senhor Que lindo O Mike Nossa, olha a hora que já Dezoito pras Caramba Olha a hora Está passando muito rápido É... Vamos lá, então É... Pedro e... Não, Pedro não Que eu não preparei o Braga Boys Como assim Braga Boys, Kiko? Pera aí É... É, Diguinho Depara, hein Fala, palhaço É, por que que o Kiko vai participar do filme Piratas do Caribe, Diguinho? É, o Kiko do Chaves? Isso Por que que o Kiko vai participar do filme Piratas do Caribe? Isso É, não sei, palhaço É, é porque ele é o tesouro Nossa, senhora, beleza Não tem vergonha na cara, não Beleza de piada do palhaço Não tem igual Vamos lá Gugu Então, Diguinho O tarado chega pra sua vizinha loira e diz Você quer que eu lhe mostre onde fica a cirurgia que eu fiz de fimose? Ai, não, por favor Ué, mas por que não? É porque eu odeio hospital Nossa Meu Deus do céu Ei, loirinho Nossa, senhora Tristeza É Puxa, puxa que puxa, viu Meu Deus do céu Vamos lá Chicrete dos Correios Vamos lá, piada do Chaves Tá o Chaves e a Chiquinha conversando, né Aí o Chaves diz pra Chiquinha assim Acho que a dona Florinda só come em fast food Ela é? Por que, Chaves? Ah, porque ela não tira o Bob's da cabeça o dia inteiro Nossa, senhora Nossa, meu Jardineiro Eu não entendi Você é burro, né? O Bob's, Michael Ah, tá É verdade, o Bob's Nossa, que ridículo Nossa, senhora Você pode ver como morre, hein, Mike? Ai, ai Que sequência, Diguinho? Olha Oi, Diguinho Realmente a gente já perdeu 30% dos ouvintes essa hora Com certeza Oi, ô Chicrete O Mike mandou beijo aí pro Uruguai Eu vou mandar beijo pros dois japoneses É o Marquinho e o Japão 8118 Direto do Japão, viu? Tá certo, os japoneses É, falando nisso, Japão, estão chegando É, ô... Eu viajo hoje à tarde, Diguinho Ah... Olha, depois da pataquada do show do Roberto Carlos Eu não duvido que seja mentira, palhaço Ah, falando nisso, eu fui no show da Badona hoje, Diguinho É mesmo, ó É, eu acredito Foi bem bacana Tá certo, palhaço Olha, palhaço, ele quer se colocar Numa posição Aff, irmão, lá Vamos lá O que você acha, Zacarias? Bem legal, Diguinho Tá certo Vamos lá Ah, Mike A mulher vai ao médico, né Se queixar de uns problemas Delta Sempre que ando do supermercado até minha casa Eu fico exausta Não sei mais o que fazer O que o senhor me aconselha a tomar? Ah, tome um táxi Ah, não é repetida Não, não é repetida Não, você demorou pra perceber É assim que eu já contei essa piada Não contou Contei essa piada E se bobear umas duas vezes já Você teve que pensar, Diguinho Poxa, meu Tive a certeza Sensual É repetida Sexy Uh, sexy Ai, ai, vamos lá A filha chega pra mãe e fala Mamãe Ai, meu novo namorado Ficante me deixa toda ardida Toda ardida Praticamente toda semana Qual o nome dele, minha filha É Pi Pi o quê? Pimenta Quem não dá essa piada? Desculpa Zé Artileiro Não, só podia, né Que coisa ridícula A piada é ótima É piadão Achei ótima essa piada Zé Artileiro se surpreende Ai, ai, tá certo Bom Ele fala que trabalho Bom, vamos lá, então Ele vai anotando, né No caminho É possível Pedro, imitador O Joãozinho, né Ele chega pra mãe Mamãe, mamãe Por que a gente tá empurrando O carro do papai pro penhasco? Fala abaixo, menino Senão você vai acordar O seu pai Olá Nossa, Maria Por que repetindo esse caninho? Por que, né Por que? Você é velha Nossa senhora Velha, como assim, velha Calma, porra O que é isso? Por favor, né Nossa, que desfaz, hein Sinceramente eu não entendo E eu também não Nem eu Eu não entendo Por que que você tá mandando Tos piados todos os dias, Pedro É, tá louco Que desfaz, hein Olha, você é bem cara de pau, né Alessandro Neves Eu sei quem tá mandando isso pro Pedro É, é o Dub Stand Up Nossa senhora Eu também sei Eu tava na cara, né Eu tenho uma novidade Bom, vamos lá É de Guinho Fala, palhaço Eu tenho uma novidade Qual? O Dub Stand Up vai para os Estados Unidos Tomara que o furacão pegue ele Ele vai apresentar um late show na TV lá É, um late show? Um late show Tipo do Danilo Gentili Ele foi contratado Caramba É, por isso Vou apresentar Depois que eu voltar do Japão Um novo personagem Qual? É, o Fesco do Stand Up Como? O Fesco do Stand Up Por quê? É, porque eu tenho que apresentar Um novo integrante para esse programa Não, não Deixa quieto Não preciso Melhor que esse As suas apostas são horríveis Mas o Fesco é bom, Diguinho O Fesco é bom Olha, vamos lá então Vamos lá O Fesco, outro dia Ele me presenteou Com um chocolate O Fesco deu chocolate, Diguinho Chocolate? O Fesco deu chocolate Fodeu Nossa, sério Agora que eu entendi Eu também Eu tô com febre Eu não Alfefodeu chocolate Ele deu chocolate Agora eu entendi Agora eu entendi Bom Vamos lá Palhaço Contra piada O médico O médico Afimiu um velhinho Um milionário Que tinha começado a usar Um aparelho De audição revolucionário E aí, seu Almeida Está gostando do aparelho? É muito bom, meu filho E sua família gostou? Ainda não cortei pra ninguém Mas já mudei o meu testamento Mas três vezes Olha a mão Essa é bem Sexy É bem Paz, hein, palhaço Veja como Pegou piada do Pedro? Poxa, Pedro Poxa, Pedro Eu não confio mais em você Nossa senhora Uma troca de favores aí Legal Também é um cara Confia em Pedro Dando stand-up Você quer o quê? Vai querer o quê? Então, olha Mike, Pedro e palhaço Todos expulsos Só sobrou Gugu, Xicrete E eu Nossa, todo dia Daqui a pouco Não tem um pra disputar Vai ficar mais lindo Sobra dois Daqui a pouco Ganha Termina empatado Estamos ficando sem piada já Nem na internet Sobre o que está reclamando eu agora? João Bigola Doce Você não é uma mamãe galinha Mas vem aqui analisar meu pinto Isso é isso de mim, mano? Tá muito safado você, não acha não? Vamos lá Pedro, o imitador João Bigola Doce Não sou fritura Mas só tem um óleo pra você Nova essa, hein? Vai que é nova Acabou tendo o forno O Michael viu Palhaço Campainha João Bigola Doce Você não é o Camaro Amarelo Mas quero você pra ficar doce, doce, doce Olha que improviso, né? Super improviso É... Chicrete dos Correios João Bigola Doce Se você me der leitinho Eu posso ser sua gatinha? Ô Maria Meu Deus do céu Olha a coisa ridícula esse final Ridícula é pouco Ai, ai Tubarão Oi, Didinho Como que é uma cidade Como Tubarão Confia no Alessandro Botenkemper O palhaço que vai pra apresentar A festa de Natal A chegada do Papai Noel Não, tão sem opções, né? Só pode Nossa Senhora Cinco minutinhos Quem cai hoje É... É... Palhaço, você cai Tá bom Não tem tempo pra fazer a piada Que piada Só pra ameaçar Ah, tá, tá certo Não dá tempo Mas a minha linha dá? Não, não dá Pior que... Tira para o ímpar Chicrete E Pedro Imitador Para Ímpar Você botou quanto, o chicrete? Eu botei um E você, Pedro? Eu botei... Dois Não, você que bota Eu ganhei Você conseguiu perder pro chicrete Você ainda pensando depois, Pedro Você é incrível mesmo Tchau, Pedro Tchau, Biguinho Tchau Nossa, meu Que hora, meu Eu não acredito nisso Fala, chicrete Não dá tempo Vai dar meus beijinhos rapidinho Mas nem a pau Nem a pau Vamos lá, alobã de coruja Vamos de quem? Quem é? É o Hilar Chaparral Como? Hilar Chaparral Em quem você vota? Em mim? Eu votarei você hoje Não tem opção, né? É, tem o Gugu e tem o chicrete E você, né? Tá bom, obrigado De nada Valeu, lindo Obrigado Você vota em mim, meu? Hã? Em quem você vota? Em mim? Não, eu falei em mim? No chicrete ou no Gugu? Ele não deixou completar Ladrão Ladrão é você E eu não sou ladrão coisa nenhuma Ladrão é você, rapaz Você que fica roubando direto Vai, eu sou idiota Até fez aquela gravação ridícula Calma, gente Calma Vamos lá Alô, bã de coruja Ô, cavalo Desliga essa porra aí Que você tá prendendo a linha Puta, que raiva, meu Ó, que idiota Não, é inacreditável Ó, pega o telefone dele Eu vou dar no ar Tá preso aqui Pega Qual é o primeiro ou o segundo? É a primeira Dá aqui que eu vou dar no ar Pra deixar de ser idiota É, essa aí Dar no ar é bom Você vai dar no ar, Diguinho? Número do telefone Ah, bom Ah, eu vou ter que derrubar mais um chicrete Eu tenho que te derrubar Senão não tem linha Tudo bem Beijos, Brasil Beijo, tchau, tchau Bom 0800 501313 Ah Alô, buddy Coruja Quem é? É o Vinícius Tudo bem, Vinícius Tudo, beleza Você vota em quem? Eu vou votar em você Tá, obrigado Obrigado Um abraço Tchau, tchau Alô Alô Quem é? Fernando Tudo bem? Tudo Tá certo Tá no trabalho? Tô, tô sim Mais um porteiro do Brasil Beleza Tá animado, hein, mano Tá certo Tô vendo Você tá mais morto que eu, viu Tá certo Então você liga depois Já que você tá com sono Sempre que ligou Alô, bandi, coruja E aí, porco do mar E aí, seu idiota Tudo bem? Tudo bem Tá certo Você vota em quem? Voto em você, Ediguinho Tá certo Obrigado, viu Alô Tá certo Ganhei Ok, pronto Grande coisa 3 a 0 Ninguém briga quando você ganha Vamos terminar com o palhaço Dando duas voltas na piscina Que é um dos números mais extraordinários que ele já fez Tá pronto, palhaço? Deixa eu me preparar Vai O que é isso, né? Lembro o que ela disse Meio triste uma vez A vida não é só